Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Uga, 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 u A sua amiguinha fode, 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 fode mais do que você Esse é o DJ Leon Original, tá ligado O Gal, O Gal, O Gal O Gal, O Gal, O Gal A sua amiguinha fode, 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 fode Fode, 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 fode mais do que você A sua amiguinha fode, 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 fode Transcrição e Legendas Pedro Negri